Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso nós estamos aqui, mas também convidamos homens para estar aqui. O espaço é feminino, mas toda mulher gosta de também ter boa companhia e além de tudo, de ter saúde. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, vamos falar sobre os cuidados com a saúde no verão. Se você chegou agora aqui na Boas Novas e não assistiu ainda a nossa programação, eu quero te dar uma dica. Entra no nosso site, no boasnovas.tv e lá acesse todas as informações da programação e dos nossos conteúdos. Você também vai ter lá os nossos vídeos, os nossos programas pelo canal no YouTube. Então, se inscreve lá, curta os nossos vídeos e além disso, compartilhe com as pessoas que você sabe que tem interesse sobre alguns assuntos específicos. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Você conhece alguém que tem dificuldade de se cuidar, cuidar da saúde, fazer exercício físico, cuidar da alimentação? Bom, para bater esse papo aqui comigo, nós temos alguns convidados super especiais. E está aqui o Adriano Mariano, que é professor de educação física. Obrigada pela presença. Muito obrigado, boa tarde a todos e estou muito feliz. É muito importante, né? Cuidar da saúde fazendo atividade física. Sem dúvidas. Nesse verão tem que ter alguns cuidados, claro que a gente vai comentar no decorrer do programa, mas é para a vida, né? A atividade física é na vida, não só no verão. Obrigada pela tua presença, viu? Muito obrigada, eu te agradeço. Também está aqui a Patrícia Medeiros de Matos, que é nutricionista, a alimentação é fundamental. É verdade, é tudo, né? Basta ficar fazendo exercício físico e comer tudo que é porcaria? É, senão não vai ter resultado. Não, né? Então tá. Obrigada por complementar essa tarde tão especial, com esse bate-papo super bacana. Também está aqui a Camila Narciso. Ela é especializada em dermatologia e também em medicina estética. Obrigada pela sua presença. Isso, obrigada a vocês. Parece um mistério que a gente lê isso aqui, mas a gente já se confunde. É verdade. Mas o cuidado com a pele, né? Cuidado... Que mais? Essa área trata aqui. A dermatologia, ela é deixada um alvo, né? Ultimamente. Exatamente. Principalmente no verão. Na verdade, que vem depois, em março, é que começam as manchas de pele, né? Todo aquele excesso das pessoas aqui no Brasil com esse sol. Aqui no Rio, então? É, exatamente. Principalmente aqui no Rio, onde a gente atende. Mas tudo tem tratamento. A gente dá um jeito. Ainda tem um complemento, né? De outras intervenções para que as coisas contribuam ainda mais, né? É, para que tudo fique no estado bonitinho. A gente consegue isso. Vai ser bom, então. Espero que você dê todas as informações. Porque nós, mulheres, ficamos curiosas, né? Ai, querido, ele faz drenagem. Ai, querido, ele funciona. Você vai me contar. Tá bom. Tá bom? Daqui a pouco é bom. Vamos ter louvor abençoado com o Claudinho Maciel. Vai cantar no Da Arpa hoje também? Vizinhos da Arpa, que é o meu CD mais recente, né? Ai, estou super feliz, então. Que legal demais. E cantar faz bem a saúde também, né? Aham, sem dúvida nenhuma. Você faz tudo isso aqui. Aí também canta. Ouvindo música, adorando. E se enche de paz, adoro o Senhor. E se fortalece espiritualmente, né? E vamos ter uma cozinha abençoada com a Lorena Siqueira, que ela vai fazer. É um ceviche de peixe fresco com caviar e de tapioca. De tapioca. Isso aí, vamos fazer uma comida fresca para o verão. Você pode comer com uma salada, vamos apresentar como uma salada ou como um canapé. Pode comprar um pãozinho. E tudo que ela apresenta para a gente é maravilhoso, é muito gostoso e sobretudo saudável, tá? Que a gente está falando aqui sobre esse assunto. Eu estava compartilhando agora nos bastidores que eu estava louca para aprender a fazer esse vídeo. Não é tão difícil assim, né? Mas a gente fica sem medo de pegar o peixe e colocar limão. É, no limão, isso aí. E o meu marido ama essa receita, então eu vou, já, estou aí curiosa. Eu estou super animada com esse programa, porque eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre tudo isso. Olha o que diz a palavra de Deus em 3 João 1, 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai a sua alma. Nossa oração é essa para a tua vida. E é importante, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, principalmente alguns cristãos tradicionais, eles pensam assim, Ah, eu tenho que cuidar da minha alma, a minha bíblia se dedica. Mas quando a gente vê, começa a ficar gordinho, sedentário, não tem tempo para outra coisa, a não ser fazer as coisas da igreja, mas na verdade tudo tem que ter equilíbrio, né? Isso. Quando dedica-se muito a cuidar da alma e esquece um pouco de cuidar da carne, né? Aí que vem as doenças de risco, né? Que é o colesterol, que é o estegucirídeo alto, a hipertensão, que são as doenças do século. Então, mesmo... Pode cortar? Não, não pode cortar. Mas não precisa cortar. Não precisa, então tudo bem. Mas é isso que eu estava falando. A gente, o que acontece? A gente fica querendo ler, trabalhar, correr demais com a vida, se envolve com muitas coisas e esquece do principal. Porque se você não estiver bem na sua saúde, cuidando do exercício físico, da alimentação, dessa questão estética, a gente começa a ficar fraco, indisposto, sem vontade até de viver. É, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter tudo da alma, do corpo, faz parte. Da mente. Isso, de tudo. E é isso que a gente vai conversar hoje, tá? E é super importante esse assunto. Mas antes da gente bater esse papo, a gente vai louvar ao Senhor com música boa e abençoada, porque Ele vive, o Hino da Arco, maravilhoso, Claudio Marcelo. Eu posso crer no amanhã. Amém, vamos pra cá. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar. Pra me salvar, pra me salvar, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu. E vivo com o Senhor e vivo com o Pai, o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então. Terei vitória, irei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha o que diz, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta. E a gente está aqui, no lugar apropriado, porque a gente gosta sim de alimentar muito bem o nosso corpo e comida saudável. É isso mesmo, né? Hoje, quando você me falou, eu fiquei sabendo sobre o tema do programa, eu pensei justamente numa receita que fosse leve, saudável para o verão, para as pessoas poderem fazer. Bem fresquinha, né? Bem fresquinha, né? Dá um refresco, um frescor assim no verão, perfeito. Então, vamos fazer, apresentar de três maneiras. Então, a gente vai fazer uma apresentação como se fosse uma salada. E para isso, eu pensei em várias coisas. Eu pensei em, você pode botar um grão de bico ou feijão fradinho, mas eu optei pela quinoa. Que é uma coisa que não se usa tanto, é bacana mostrar receitas com ela, perfeito. É bom usar, mostrar um uso. Ele é tipo um trigo, né? É, a quinoa é um grão, tipo um trigo, é super cheio de energia, né? De nutrientes, e é uma coisa nova, né? Que apareceu meio que novo até no supermercado, né? E o que é legal aqui, que eu estou vendo que tem muitas cores. Várias cores. E um prato colorido, né? Ele é cheio de nutrientes, mais nutritivo ainda. O ceviche, o importante, o ceviche você pode fazer com vários tipos de peixe. Geralmente branco, né? Geralmente branco, você pode fazer com salmão, você pode fazer com atum também. Você pode fazer com qualquer tipo de peixe. O importante é que o peixe seja fresco. Isso é o que é mais... Você pode fazer com camarão, lula, polvo, frutos no mar. Você pode fazer com o que você quiser. Então, Lorena, vamos ler os nossos ingredientes? Tá certo. O ceviche de peixe fresco com caviar de tapioca, que daqui a pouquinho vamos desvendar. São 200 gramas de peixe branco, 80 gramas de cebola fatiada finamente, 20 gramas de gengibre, uma banana não muito madura, 50 gramas de pepino em cubinhos, 50 gramas de tomate, 50 gramas de milho verde, 3 limões, tai chi, uma pimenta de dedo de moço. Isso. Dedo de moço, né? Aí, 50 ml de água de coco, cheiro verde a gosto, sal e pimenta a gosto, 50 gramas de sagu de tapioca, 200 ml de leite de coco e a salada de quinoa com ceviche, 100 gramas de quinoa com ceviche pronto. Isso aí. Quando eu pensei em fazer uma receita de ceviche, você tem infinitas possibilidades de ceviche, né? E hoje em dia as pessoas fazem ceviche também não só de peixe ou frutos do mar, elas fazem, inclusive, de legumes e frutas, né? Eu já vi de banana, de jaca, lixia, como acompanhamento de um prato, de um peixe frito, o que seja. Então, eu pensei em uma possibilidade. Pode fazer uma entrada, pode fazer a salada, pode fazer uma entrada, a salada, uma sobremesa. Você pode fazer... Essa é uma sugestão, né? Mas, enfim, o ideal é que a gente aproveite também aquilo que a gente tem na geladeira. Você só compra um peixe fresco. No caso, o nosso peixe... Qual é esse peixe que tu gostou? Esse peixe é um linguado. Tá. E eu consegui comprar um linguado, era um linguado grande, grosso. O ideal é que seja um peixe que resista ao cozimento no limão, né? Eu já adiantei aqui, eu botei um pouco do limão, porque ele demora um pouco a ir cozinhando, né? O ceviche é um cozimento a frio, né? Quanto tempo, mais ou menos, fica assim, no limão paradinho e na geladeira? Na geladeira, você deixa no limão paradinho. É rápido. Depende também do tamanho que você vai cortar o peixe. Se você cortar menor, ele cozinha mais rápido. Se você... Eu sujei... Também tem gente que não gosta tão cozido, né? Tem gente que não gosta tão cozido, só basta... Aí você faz a gosto. Você vai provando, assim. O ideal é que você deixe pelo menos uns 15 minutos pra ele ir pegando o gosto, né? Perfeito. Então, você corta... Porque você tá cortando realmente bem fininho. Eu cortei ele fininho. Já vi uma vez o cominho bem grande. Acho que fica até mais confortável com ele pequeno. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Como a gente vai apresentar como se fosse também um canapé, uma entradinha, então eu resolvi cortar menor. Mas você pode cortar ele grande também. Você só tem que deixar mais tempo no limão, né? E como esses cubos estão um pouco maiores... Aí estão as dicas, né? É, a dica é exatamente isso. É o tempo de cozimento, é o tamanho do cubo de peixe. Perfeito. É importante que você misture os tipos de sabores. Um ácido, no caso, a gente tá usando o limão verde, né? Eu tô com o meu limãozinho aqui já espremido. É o tai chi, né? É o limão tai chi. Mas se você quiser usar o limão siciliano... Funciona. Funciona. Ou laranja. Você tem várias possibilidades. Tangerina, suco de tangerina. Fica um pouquinho mais adocicado. Fica um pouco mais adocicado. Mas é importante que tenha um ambiente ácido, né? Seja algo assim. É bom que você bote também alguma coisa que não seja tão ácida pra tirar um pouco dessa acidez grande. Sinto muito forte. No caso, eu tô sugerindo o uso de água de coco. Mas você pode usar outras coisas. Você pode usar um suco de tomate. E dá sabor a água de coco, né? Água de coco dá sabor. Dá um gostinho bom. Se você não quiser usar água de coco, pode usar também o leite de coco. Ele também fica maravilhoso. Então vamos começar a misturar aqui o nosso ceviche. Eu tenho aqui, Luana, gengibre. E eu acho que é importante você misturar o ácido, algo que seja picante, né? É bom que você bote alguma coisa que seja doce. No caso, eu tô sugerindo que a gente use o milho, né? E as cores, como você bem observou. Isso é muito importante, né? Que você tenha todas as cores. Eu também tô sugerindo uma outra coisa doce. A gente, além de usar o milho, a gente vai usar a banana. Então vai dar uma adocicada no nosso ceviche. Tudo de bom, gente. Pois é, a gente tem aqui... Podia ser maçã, né? Podia ser maçã manga. Também fica bonito, né? Algo picante, que é bom que acelera o metabolismo e tudo. A gente tem aqui o gengibre. Gengibre... Em pedacinhos, não tá nada. Em pedacinhos. Eu corto ele em você... A faca, né? Você tem que trabalhar na faca e também isso é hábito. Não precisa ser nenhum mestre ninja pra cortar um ceviche. Basta você cortar... O tamanho pequeno sempre é mais agradável, né? Porque ele se mistura mais do que você cortar um pedaço grande de gengibre. E o sabor é forte. Então, idealmente, tem que ter esse aqui. E o sabor é forte. A cebola... Essa cebola aqui, eu cortei ela quando eu cheguei aqui mais cedo. Está bem fininha. E cortei ela bem fininha e deixei ela no gelo, né? Se você vai botar só depois e o gelo mantém a cebola crocante. Ela não fica toda murcha e faz toda a diferença. Então, se você quiser cortar pequenininho... Ah, eu não gosto de cebola. Se você não gosta de cebola e quiser botar alho poró ou outra coisa assim... Você também pode. Eu tenho aqui um pepino, que também dá uma cor e sabor. É bem refrescante. E é refrescante agora para o verão, né? O ideal é que a gente coma... Aqui vai entrar a banana. Ai, que maravilha, gente. Essa banana não está muito madura. Eu nunca tinha visto... O ceviche está misturado com todas as coisinhas. Misturando várias coisas. Fica muito bom. Eu acho que quanto mais colorido, fica mais gostoso. Eu acho que facilita até para introduzir o ceviche para quem quer comer o ceviche. Se nunca comeu, aí você come e aí aquela carne crua que, né? Às vezes a pessoa fica com meio preconceito. É difícil, é. Então, ela começa assim e fica mais fácil. A se habituar, né? E perde aquele preconceito. Perde o medo de comer o peixe cru. Os alimentos com vários sabores. Pois é. E o peixe, na verdade, ele não está cru. Ele está cozido no limão, né? Não, mas a gente pensa que está cru. É. Não foda o fogo. Ele não está cru. Ele não está cru. Aqui você bota um tomate. Para quem gosta de pimentão, né? É um sabor bem brasileiro. O pimentão, que tem gente que não gosta muito do pimentão, acha ele um pouco indigesto. É importante, ó, um verdinho. Aqui a gente tem um cheiro verde, mas é gostoso você botar também um hortelã. Capim-limão. Essa água de coco, você pode fazer um chá de capim-limão e deixar gelado. E usar também como para... Alternativa do alcalino, né? Como alternativa, exatamente. Então, se você quiser misturar com a folha, né? E aqui tem esse nosso caviar de tapioca. Que isso aqui é uma bobagem de fazer. Isso aqui é super curioso, né? O caviar de tapioca. Pois é. Porque eu sou do Norte com tapioca de todo tipo. Pois é. A tapioca fez naquela frigideira, né? A gente tem... Essa é um tipo de tapioca que a gente nunca usa, que é o sagu, né? E a gente tá acostumada a comer o sagu com vinho, né? No sul, vinho e açúcar, né? Então, você usa o sagu, deixa ele de molho cinco minutos, cozinha ele durante três minutos, escorre... Ah, ele vai cozinhar. Três minutos. Entendi. Você só ferve ele três minutos. Não basta deixar de molho, tem que cozinhar. Tem que cozinhar três minutos. E aí você escorre ele, e aí você deixa ele... E tá vendo que ele vai soltando a goma? A goma dele... Aqui eu tô praticamente sem goma já. Ele tá todo... Só o amido. Só o amido, exatamente. Você lava ele e deixa... Cozinha três minutos, deixa na geladeira de um dia pro outro, e aí você vai chegar nesse resultado. E fica com cara de caviar. Parece caviar de baleia, né? E fica com cara de... Se você quiser fazer com shoyu, ele fica pretinho. E dá um salgado, que você não precisa nem botar sal. Gente, que legal. No caso, eu deixei ele de molho no leite de coco. Tá. E aí ele deu um gostinho, assim, de leite de coco. Eu acho que é interessante pra comer com ceviche. Olha a cor da nossa salada. Quanto sabor, né? Quanto que coisa, assim, surpresa na boca quando a gente coloca uma comerzinha. Gente, a ideia é ter essa surpresa mesmo na boca. Agora a gente vai botar a água de coco aqui, que vai criar um ambiente. O azeite, né? Ai, eu vou ter que anotar essa receita, gente. É muita coisa, eu não vou esquecer. É muita coisa. Eu não quero esquecer de nada, eu vou justamente ficar com os sabores certinhos. Aqui você vai vendo que quanto mais tempo ele ficar aqui, mais gostoso ele vai ficando. Olha, eu vou falar pro pessoal que tá em casa, você que perdeu a receita, tá, e não acompanhou tanto, né, todos os ingredientes, entra no nosso site, tá bom? E lá você vai ter todas as informações. Se não, manda uma mensagem pra mim, pra cá, pra Boas Novas, pro Espaço Feminino. Eu vou postar no meu Facebook também, quem quiser pode entrar. Agora eu fiquei mais aliviada. Lorena Santos vai tá lá. Botei uma pimentinha, que é bom que acelera o nosso metabolismo. Aqui tem a água de coco, a banana, e já tá pronto o nosso... Você colocou o azeite, né? É, o azeitezinho, azeite é super importante também, é uma gordura benéfica, pra saúde é importante, é importante que seja extra virgem, né? E a quinoa? A quinoa a gente vai botar no prato, pra servir já direto com a salada. Não quero que escape nada dessa receita. Não, não vai escapar nada. Aqui, a gente vai fazer uma montagem aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Como se fosse um canapézinho, né? Uma entradinha que você pode servir. E receber os amigos, né, Luana? Hoje em dia, cada vez mais... É muito a cara do verão essa receita, Lorena. Essa receita é bem a cara do verão. E aqui a gente vai servir como se fosse um canapézinho. E vamos botar um caviarzinho de tapioca por cima, ó. E a tapioca também, ela vem com a energia que a gente precisa, né? E são texturas diferentes, né? E são texturas. Imagina essa bolinha na boca. Fica muito interessante. Escorregando na boca. É interessante. E o sabor é uma delícia. Se você também não quiser usar... Eu acabei de fazer uma viagem pelo Brasil, fui pra Bahia. E eles usam tanto dendê, a gente usa pouco, né? E o dendê também é bom, importante e saboroso. Então, aqui a gente tem uma apresentação. Aqui a gente vai comer com a nossa salada de quinoa. Você tem... Aqui eu tenho quinoa. E se você quiser, você pode alternar, botar feijão fradinho ou grão de bico. Como eu te falei, você pode usar outro tipo de... Até a lentilha funciona. A lentilha. Você pode fazer com diversas... Vou pegar aqui uma rodazinha pra você misturar melhor. Tá. Aqui eu boto um pouquinho do caldo aqui. Misturo com a quinoa. Ah, entendi. E fica uma salada... Eu vou botar uma parte aqui e vou botar mais ceviche. Porque eu gosto muito. Essa salada é super coringa também. Às vezes a gente tá sem ideia, né, Luana? Não, não. E sem tempo. A gente vai naquele não fácil, no tomate, na cebola. Na cebola. E fica aquela salada que ninguém quer comer. Pois é. Que parece só enfeite da mesa. E às vezes a gente tá sem tempo também. E essa é uma alternativa diferente, olha. Maravilhosa. Na verdade, isso aqui já é uma refeição. Isso aqui já é uma refeição. Aí você tem aqui uma saladinha com quinoa. E aqui a montagem clássica do ceviche. Sempre é importante também a gente criar esse ritual de se servir numa louça bonita, né, Luana? Uma coisa colorida. Porque você valoriza a comida, você valoriza... Aqui tá bem verão. Azul, vermelho, amarelo, laranja. Aqui você tem... E você pode acompanhar de um pãozinho, olha. Que também ninguém é de ferro. Pode ser um pãozinho integral. Não faz mal a ninguém. Duas fatias do branco não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. E tem um pãozinho. Tá aí a nossa receita de hoje. Pois é. Obrigada, viu? Daqui a pouco a gente volta. Obrigada a você. Vou trazer meus convidados. Obrigada. Depois de um bate-papo bacana sobre a saúde. Todo mundo vai comer com alegria. Todo mundo vai comer ceviche. E com leveza, né? Satisfação. E essa aí tá bacana, gente. Muitas coisas diferentes. Vocês já comeram ceviche? Nunca comi. Já? Muito bom, assim, misturado. Você comeu? Não, fiquei curiosa. É, então vocês vão... Se vocês não comeram, hoje vocês vão comer. Não pode, vão comer. O meu marido, ele gosta demais. Porque realmente, a gente ia ouvindo assim, né? O peixe tá cru. Aí vai ali. Mas quando a gente prova, ele tem um sabor. Sabe o vinagrete, assim? Bem leve. Muito bom. Gostoso. Adriano, falando da atividade física, né? Nesse verão. Qual a atividade que você indica pra gente praticar no verão? Olha, hoje nós temos uma gama de atividades, né? Então, assim, a pessoa não pode falar assim, eu não gosto de uma atividade física. Hoje as academias, elas deram um boom no ritmo fitness. Então, assim, se a pessoa não gosta de caminhar, não gosta de correr, ela vai dançar, ela vai pedalar, ela vai nadar. Então, assim... Tem yoga, né? Tem yoga, tem pilates, tem... Tem futebol, vôlei, na rua, né? Na praia. Exatamente. Não tem como a pessoa falar assim, eu não gosto de atividade. Tem alguma que ela vai se encontrar, né? Vai se encontrar. E até a dança, são várias danças, né? São várias danças. Se a pessoa não gosta de um ritmo axé, tem ojo, tem o funk. É, exatamente. Então, assim... Agitada, ela pode ser até balé clássico. Balé clássico. Basta assim, basta movimentar o corpo, né? E eu sou... Eu gosto de corrida de rua. Eu participo de corrida de rua, gosto de interagir com a natureza. Então, faço corrida de montanha. Mas eu indico a pessoa se movimentar. Ela levantar do sofá, fazer uma caminhada, já baixa. Entendi. Quanto tempo a gente tem que fazer exercício? 40 minutos, no máximo 50 minutos. No verão, 40 minutos já tá ótimo. Quantas vezes na semana? Três vezes por semana já é o ideal. Ao mínimo, três vezes? Três vezes por semana já tá básico. Pra quem inicia, já tá ótimo. Mas o ideal é quantos dias? Quantas vezes na semana? Três vezes. É. Segundo a OMS, três vezes por semana já basta. Pode aumentar o tempo ou a intensidade. Isso. Volume ou a intensidade. Entendi. Sempre variando. Quando aumenta o volume, diminui a intensidade. Perfeito. E, Patrícia, sobre essa questão da nutrição. A gente conversou ali com a Lorena sobre os alimentos coloridos. O que mais a gente tem que se importar nessa alimentação no verão? A gente tem que ficar sempre ligado em alimentos frescos. Tipo, frios, pratos frios. Saladas, como foi falado ali, frutas fresquinhas. E, assim, a questão do verão, a gente também tem que estar atento em relação à conservação do alimento. Até porque, assim, mesmo sendo fruta, se ela estiver muito madura, ela tem que ser conservada na geladeira. Para que não estrague. Porque, com o calor, existem muitos micro-organismos. Se prolifera, as bactérias, aí o alimento estraga facilmente. Então, assim, é fruta, salada, coisas leves mesmo. E o que a gente deve evitar? Porque, às vezes... É, o que a gente deve evitar no verão, a gente deve evitar no ano inteiro, né? Que são frituras, alimentos gordurosos, né? Embutidos, salsicha, linguiça, né? Essas coisas, assim, por causa do terror de sódio. Porque, assim, com o verão, com o calor, aumenta a pressão naturalmente. E, assim, com o nível de sódio elevado desses alimentos, você acaba também dificultando a sua saúde, né? Qual é a dica que tu me dá, porque a gente está falando de verão, para a pessoa que vai se alimentar na praia? É, na praia, é ideal que você leve uma bolsa térmica com as coisas que você, né? Tipo, as frutas. Mas não fica feio levar farofa para a praia? Não vai levar farofa, né? Não pode levar farofa. Não, farofa não. Mas, assim, na praia, a gente tem muitas opções tentadoras, né? Para muita gente. Só que, assim, por exemplo, camarão, né? Muita gente gosta do queijo coalho, isso é bem perigoso. Tem aqueles sanduíches naturais de rua que pode estar chegando, passando, né? É, mas por causa do calor mesmo. Porque, assim, ficou duas horas, né, sem refrigeração, já começa mesmo ali a contaminação, né? Então, é um perigo. Mas, assim, é bom que você leve de casa, dá para você economizar também, né? Hoje em dia. É, sem dúvida nenhuma. Então, assim. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Camila, falando um pouquinho sobre essa parte dermatológica, estética. E aí, não sai daí que o assunto vai ferver. Temos muito para conversar. Deixa o abençoe. Voltamos para bater um papo super especial sobre cuidados com a saúde no verão. Você está preparado para o verão? Eu acho que eu estou, porque eu malhei o ano inteiro. Não parece, né? Olha, eu vou te falar, eu malhei, assim, em média, duas vezes na semana. Assim, em média, bacana, sabe? Dizendo, olhando de um lado positivo. Mas, um dia, eu chego lá. Mas, três vezes. Porque o negócio é três vezes, né? Três vezes. Mas, pelo menos, eu investi. Porque, cinco anos atrás, eu nem isso tinha feito. Mas, eu queria falar com a Camila, né? Sobre essa questão dos cuidados com a pele no verão. Quais são os cuidados que você indica, assim, para a gente colocar em prática, assim, de imediato, né? Então, primeira coisa, a pessoa tem que entender que o sol faz muito mal. Então, você tem que ter, na sua bolsa, o protetor solar. Proteção solar o ano inteiro. Chuva, sol. Acho que esse é o maior desafio. Pois é, é difícil. Para quem não tem o hábito, é muito difícil incrementar isso no dia a dia. Mas, é a primeira coisa. Saber que não deve se expor ao sol naqueles horários, né? De perigo maior, que são de 10 até as 16 horas. Quando for se expor, aumentar sempre o fator de proteção. O ideal seria 30, pelo menos, se for uso diário. E, no verão, no caso que a gente está falando, hidratação. Beber bastante líquido, evitar lugar muito quente, esse tipo de coisa. Tem muitas mulheres que fazem procedimentos estéticos, né? Como clareamento na pele, algumas drenagens, depilação. Tem que ter cuidado sobre essas questões. Tem, tem que ter cuidado sempre. Para se expor ao sol. Exatamente. Depois você faz algum procedimento, né? Que tem, que remove algum tipo de célula, né? Morta da pele, tipo, limpeza de pele ou vai, né? Você tem que ter cuidado para não manchar a pele. Então, qualquer exposição ao sol. Você vai pegar um ônibus, você vai esperar alguém, você não tem uma proteção, você vai manchar a pele, com certeza. Por exemplo, eu quero fazer limpeza de pele, porque eu não quero ir para a praia com a cara cheia de pontinho. Eu faço segunda-feira, para uma sexta-feira? Você faz segunda-feira. É isso, o ideal? Você faz segunda-feira, você faz sexta-feira, tem esse problema. Mas o mínimo de tempo seria quanto, por exemplo? Pelo menos uma semana. É uma semana mesmo? É, pelo menos uma semana. Entendi, nossa. É. E essa questão da depilação? Então, depilação... Eu posso fazer a depilação e ir para o sol? Não, não pode. Só se você botar uma proteção solar bem alta, mas o ideal é que não se exponha o sol. Principalmente se for depilação a laser. Entendi. Então, vai ficar aí pelo menos três dias sem pegar nada de sol. Perfeito. Qual a experiência no verão? Rapaz, esse negócio de... Eu estou adquirindo a experiência agora. Está sentado? 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 Como é que foi esse ano para chegar a esse verão? Te preparar? Olha só, a alimentação é algo que tem que ser bem feita mesmo. Porque eu viajo muito cantando. Minha vida é mais na rua, né? E tem que cuidar da voz, né? E tem que cuidar da voz. Eu lembro que eu estava ficando rouco direto. Eu não sabia por quê. Eu fui no médico. Aí fizeram aquela videolaringoscopia e tal. Um monte de negócio. O DVD. O médico falou, olha, esse é refrigerante. Gelado. Bebendo muito refrigerante. Não é nem a questão do gelado. Mas é o refrigerante que estava me causando irritação na garganta, que está dando um refluxo. Então, a alimentação é algo que... Vou aproveitar esse teu gancho do refrigerante. Pode passar refrigerante para pegar sol? Não pode passar refrigerante. Não tem jeito nenhum para pegar sol. Que absurdo. Passar sol, né? Vocês já ouviram alguém falar isso? Já ouvi. Passa tudo, né? Passa até gordura para pegar sol. Para bronzear? Para bronzear. Tem óleo de cozinha, né? Tem gente que usa óleo de cozinha. Mas é um absurdo. Queimadura de cigarro. Pelo contrário, tem que passar para não pegar sol. É, é que não pegue sol, né? Se a pessoa quiser pegar uma cozinha, qual é o recomendado? O recomendado é proteção solar, né? Que é a proteção que você vai usar aquele creme. Quer não queimar nada, quer não ter mancha, quer não ter câncer de pele. Bonezinho. Não, eu estou te perguntando, eu quero ficar morena. Você quer ficar morena? Como é que faz para ficar morena? Não, eu não quero, mas tem muita gente que quer, não pense assim. Tem o bronzeamento artificial, né? Ah, eu quero ter aquela cor do verão. É, tem o bronzeamento a jato, né? Que joga uma tinta, a pessoa fica menos... Mas olha, deixa eu te perguntar, por exemplo, se eu pegar um pouquinho de sol a cada dia, é saudável? Sim, então, é saudável. Mas o ideal é que não passe de 20 minutos, mas no horário indicado, que seria de 7 até no máximo 9 horas da manhã. É difícil, né? As pessoas não conseguem, elas gostam de ir à praia, ir ao dia inteiro. É porque justamente, hoje a gente está num momento que a gente quer tudo para ontem. Então a gente quer ficar com o corpo sarado para ontem. Com a alimentação, tem que estar... A gente quer se acostumar rapidinho, então a gente pega o quê? Faz uma dieta louca. É verdade. Também não pode. Perigo. A pele, a gente quer ficar morena para ontem. Não, tudo tem seu tempo. Até a palavra de Deus diz, né? Tempo determinado para todas as coisas. E a gente vai construindo como semear, né? Exatamente. A gente vai plantando isso. Isso já foi constatado no brasileiro. Segundo um empresário muito famoso do Brasil, ele uma vez numa entrevista, ele falou que o brasileiro não tem esse hábito de criar projetos a médio a longo prazo. Que é o caso da atividade física, de uma boa alimentação, de cuidar. Porque nada se adquire de uma hora para outra, né? A gente... O verão está chegando, mas na realidade a preparação já tinha que ter começado no inverno. Ou então no verão passado. Ou então no verão passado. É, no verão passado. Então assim, no caso da nutrição, a pessoa hoje começa uma dieta. Nada se começa radical. É, está de prazo. E a ideia, isso tem a ver com a rotina, né? É uma rotina saudável. Eu faço exercício, exercício eu não posso fazer hoje e não fazer amanhã. É, exatamente. Tem que ser uma coisa constante e contínua. Isso, isso vira um projeto de vida. A atividade física hoje na nossa vida vira um projeto. Porque você tem que encaixar a atividade física no seu dia. Que hoje o dia está muito corrido. Todo mundo, a vida está na loucura. Então assim, quando você se prepara ou se planeja, melhor, se planeja para fazer uma atividade física, nem começar amanhã na academia. Você tem que planejar essa atividade física no seu dia. Eu dou um exemplo meu, por exemplo. Eu já sei que eu tenho que encontrar um tempo. Meu tempo é depois da escola das crianças. Eu já saio com a minha malinha ou com a roupa, desde as crianças na escola. É ruim, é depois do almoço, mas fazer o que? É a hora que eu tenho. É o jeito que eu tenho. E eu vou, é o sacrifício. É. A gente decide. É questão de prioridade, né? Você tem que ter prioridade. Porque vira um planejamento mesmo. Eu vejo muita gente falando assim, vou começar a atividade física amanhã. Na realidade, não houve um planejamento. Ela vai começar a atividade física amanhã, como não você tem planejamento. Porque ela vai parar daqui a um mês. É, eu quero começar a correr. Não, começa a caminhar, andar mais rápido, dar uma corridinha aqui, para, não, né? É assim. Exatamente. Adriana, sobre essa questão do verão, a gente falou que tem várias atividades que a pessoa pode gostar em fazer, escolher uma para ela. Mas no verão, o que é mais legal fazer? O que é mais fácil? Quais são as atividades de verão, né? De verão? Ó, de verão, eu, particularmente, eu gosto muito das atividades aquáticas, né? Por ser verão. Então, assim, a natação cai muito bem no verão. Para quem vai na praia, tem o vôlei de praia, né? O vôlei de praia. Aí hoje tem o sup, né? Que é o stand-up paddle. Ah, e surfar também. Surfar. Aí tem o kitesurf. Esse stand-up é difícil, viu? Eu já tentei. Antes eu não consegui nem dois passos. É questão de treino. Constância, rotina, fazer assim. É questão de treino, mas o ideal é pegar uma água calma, parada, de rio, por exemplo, para poder começar a praticar. Levantar na prancha. Isso. Hoje na praia, tem a própria caminhada na areia. Própria caminhada na areia. Porque muita gente não dá valor, mas a caminhada na areia, ela é muito benéfica. Ou nadar na praia. Ou nadar na praia. Agora, essa praia carioca, ela é perigosa, né? Quem não sabe nadar, acho que não deve nem entrar. É, tem praias ainda que estão tranquilas. Tem praias aqui embaixo de Guaratiba que não dá para nadar. Mas, assim... Aquela do recreio lá é? É, a do recreio não tem como... Tem dias, né? Alguns dias. Mas, assim, a caminhada na areia, eu acho muito benéfica. Porque ela massageia seus pés. Claro, tem que ter o cuidado. Porque é verão, muita gente deixa lixo, detróce na areia. Mas, assim, uma caminhada bem de manhã na areia é muito boa. Porque ela aumenta a intensidade do exercício, né? E é prazerosa, por estar na praia já. É um... Colocar o fresco. Se for antes do horário, que ela falou, antes do horário de pico, né? Antes da R10. Acho que é super valioso. A alimentação, como é que a gente tem que ter o cuidado? Por exemplo, eu vou alimentar... A gente falou na alimentação, a gente vai para a praia e tal. E para as crianças? Tem alguma dica? Eu penso muito nas crianças, que a gente... É, assim, as crianças, né? Assim, elas não são muito adeptas ao verde, né? Mas, assim, como você falou, é tudo questão de adaptação, né? Constância. Então, assim, a alimentação para as crianças e para os adultos, elas são praticamente as mesmas, né? Quando alguém chega lá no meu consultório, ah, caramba, poxa, meu filho está muito acima do peso e tal. E aí eu tiro a fritura, né? Esses biscoitinhos muito salgados, porque isso faz reter muito líquido, tanto em adulto como em criança. Exatamente. Então, assim, são cuidados que, como eu falei, não é só para o verão, mas para a vida toda. Porque elas estão de férias e a gente quer, né? Sim, e elas podem comer. Elas ficam pedindo toda hora, eu quero suco. Sim, sim. Eu quero aquilo. É, assim, muito suco. Uma dica muito interessante é, assim, você fazer picolés, né? Assim, de sucos, né? Suco verde, né? Você fazer e colocar para gelar. E até chamar eles para participarem, né? Isso, e com iogurte, né? Eu também já fiz, né? Eu já fui na casa de uma paciente fazer com uma filha dela. Então, assim, a gente colocou iogurte, aí colocamos morango e botamos para gelar. Então, assim, são coisas que atraem, né? E são saudáveis e as crianças acabam adquirindo, né? Evitar pacote, né? Tudo isso ser usado. Exatamente, né? Quando eu ouvi falar, uma criança que ela comia cinco danoninhos depois da sobremesa. É, não é bacana. É um daninho, já é. É verdade, por causa do açúcar, né? O mundo moderno nos leva a isso, né? É, você pega o pacote e dá e pronto. É, é verdade, muito perigoso. Mais fácil, né? O mundo moderno nos leva a isso. Hoje a gente vê muita criança em cima do peso, né? É, assim, assustador mesmo. Então, a gente leva praia. Fruta, o que mais? A gente pode levar um sanduíche, né? Natural, porque, assim, a questão da conservação é muito importante. Então, assim, se você for mesmo com a bolsa térmica, né? Como você falou até, ah, poxa, virar farofeira, coisa assim. Mas, assim, é a saudade. Então, não tem que pensar muito nos outros. Tem que pensar no que você tá na sua saúde. Porque depois você sai da praia, e aí, como é que vai ficar? Deixa os outros problemas. É, exatamente. Então, assim, pelo menos você se alimentou bem, né? Não suja a praia, que é muito importante, né? É, exatamente. Pega um saquinho, bota tudo lá. Então, assim, bota um gelo dentro da bolsa, né? Não deixa exposto ao sol, a bolsa térmica, né? E leva o que você realmente precisa. Pode botar a maionese? Pode botar, mas a questão da conservação... No verão também, água de coco? Isso, água de coco é perfeito. É bem nutritivo, né? É muito bom, é uma opção, muito líquido. A gente transpira mais... Quais são as melhores frutas pra levar pro praia? São aquelas que, assim, umas práticas, né? É, maçã, pera, né? A banana, ameixa. A uva. A uva, né? E, assim... A melancia é ótima, né? A melancia é boa, mas não pra levar pra praia. Ela estroga rapidinho, né? É, pra praia não é legal. Assim, melão, melancia, né? Alimentos que tem muita água. É muito bom, mas não pra levar pra praia. E tem aqueles que queimam a pele. Quais são esses alimentos que queimam? Limão, tudo que é ácido. Limão, laranja, abacaxi. Limão, cíclico, abacaxi também. Tangerina também, é cítrica, tem. Tem que evitar, né, esses alimentos, porque a minha sogra teve um problema na infância, que é bom dela ter toda pra tirar, né? E é difícil depois pra tirar essa mancha, fica bem difícil, né? Qual é o tratamento que faz? Seria um creme clareador, só que a pessoa de jeito nenhum pode pegar sol, é demorar o tratamento. Você vê pessoas que usam até luva, né? É verdade, tem gente que mexe, né, com limão e depois vai lá, vai no varal, vai mexer, né? Ali no sol se expõe uma mancha enorme, super manchada, horrível. E a pessoa reclama muito, e é difícil eles entenderem que o tratamento é demorado, né? Mas tem tratamento. Sabe o que eu acho legal do verão? Que a gente pode aproximar-se da família toda, né? Por exemplo, ir pra praia e convidar os filhos pra bater uma bola, né? Jogar um frescobol. Frescobol. Que você se movimenta bastante, não só jogando, mas correndo atrás da bola. Aqui a areia é fofa, mas onde eu moro, moro, onde eu morava, onde eu nasci, aquela areia durinha, uma praia extensa, jogava um frescobol, batia muito forte, com o vento, a gente corria uns 500 metros pra pegar a bola. A modalidade não era o frescobol, era 100 metros de aves. E a gente ia se movimentar, né? 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 E a gente ia se movimentar, de repente. E ia na areia fofa, até na água, né? As crianças brincando na água, isso é tão divertido. É muito bom. Incentivar. Sabe o que eu tenho visto? E é interessante. As crianças estão mais acostumadas a tomar banho na piscina do que na praia. Claro que nem todo mundo tem condições de levar à praia, mas elas começam a ficar com nojo da areia. É verdade. Às vezes você não vai pra praia no verão, você vai pro campo. É interessante expor as crianças a essas situações da natureza, de curtir a natureza e de repente tirar do tablet, do celular, olha, vamos olhar a natureza, né? Contemplar o pôr do sol. É, pegar uma frutinha da árvore. Vamos escolher frutas frescas da árvore, né? Mas hoje em dia tá difícil, né? As crianças têm muita opção, né, dentro de apartamento. Mas eu acho que nós mesmos, com pais e mães, a gente esquece dessas alternativas. Eu acho bacana a gente falar. Por exemplo, na cidade que eu moro em São José dos Campos, não tem praia. Você tem que descer uma hora e meia pra Ubatuba, Caraguá, por exemplo. Mas você tem parques lá. O parque da cidade é lindo. É com palmeiras. Aqui no Rio de Janeiro também tem o jardim botânico, né? Toda cidade tem uma praça, mesmo que seja pequena. Faz o piquenique lá, né? Piquenique. Uma alternativa, uma atividade pro verão. É, alternativas tem, né? Tudo depende dos pais. É porque os pais estão numa rotina tão grande de trabalho, que chegam no final de semana e eles não tem esse ânimo pra poder pegar os filhos, levar numa praça, levar num parque. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta, que é super saudável. Então, eu acho que a rotina tá deixando com que as nossas crianças fiquem obesas. É verdade. Na verdade, é essa rotina que tá... E essa falta de contato social, olho no olho, rir à toa, né? Exato. Por exemplo, lá no condomínio onde eu moro tem um parquinho, que eu tenho dificuldade, por exemplo, eu quero sábado ou domingo levar eles. Mas eu, por conta da correria da igreja, às vezes, não consigo. Mas eu vejo quão prazeroso é pra eles meter a mão na areia, o balançar dali, pegar aquele vento no rosto, sabe? Balançar no balanço, escorregar. Então, isso é muito bacana. É. Porque a gente possa... Acho que a gente já falou, né? Deu umas dicas bem legais. E como é interessante essa questão dos profissionais diferentes, porque realmente são áreas que a gente abordou muito bacanas. Bom, a gente vai pra um intervalo e já voltamos experimentando a nossa receita super especial e com ótima música. Deus abençoe. E eu vou aqui com mais um versículo bíblico pra você, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem nada sobre saúde na palavra de Deus. E tem sim. Olha aqui, provérbios 14 e 30. Coração em paz dá vida ao corpo. Então, além de tudo isso, tenha paz, né? Goze a sua vida com a sua família, com seus filhos, com seu marido, sua esposa e com amigos também, como nós estamos aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu... A gente já vai ficar aqui, tá? Pra curtir. Claudinho, tu vai ter que cantar só depois, quando terminar o programa, você vem pra cá. Mas muito obrigada, viu, Adriano? Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Lorena, também, pela sua receita maravilhosa. Obrigada. Aqui, o ceviche abençoado. Obrigada também, Camila. Prazer. E também, Patrícia. Obrigada. Deus abençoe vocês. Muitas dicas bacanas. Claudinho, pode cantar pra gente. A paz. Deus abençoe você. Amém. Algemado por um peso Ó, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais quem eu era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz, Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz, Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão 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 Livrou-me da escuridão